Lagtire, fabricante de carro movido à energia solar, decreta falência. A Lagtire confirmou a falência de sua subsidiária holandesa de Atlas Tecnologias, que produz o modelo chamado de Lagtire 0 movido à energia solar. Lagtire, fabricante de carro movido à energia solar, decreta falência. A Lagtire lamenta ter que fazer esse anúncio para todos os funcionários, clientes, investidores e fornecedores, afirmou em nota divulgado à imprensa. Após revelar a paralisação de produção de veículo em janeiro, ela afirmou que vai avaliar como seu veículo poderá ser continuado. Lagtire 0 O Lagtire 0 tem uma autonomia elétrica de 625 km WLTP, alcançados por um maio de uma bateria de 60 kW. Conectado a uma tomada doméstica comum chamado Lagtire 0, ainda pode carregar 32 km de autonomia por hora. Lagtire 0 Lagtire 0 O carro elétrico e solar pode ficar logo o período sem carregar. Segundo a empresa, o modelo pode rodar até 11.000 km sem recarregar elétricas, por meio das placas solares. Isso depende de dias estolarados. Ele tem uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 10 segundos e chega a uma velocidade máxima de até 160 km por hora. Visual O sedã Coupé do fabricante também adota um visual futurista. Por dentro, o design é limpo, vegano e ecológico. Os materiais são feitos com couro à base de plantas, tecidos de garrafa PET recicladas e elementos decorativos de madeira, de palmeira, de Weimler, restaurada de forma sustentável. O Lagtire 0 foi lançado em 2022 com preço de 250 mil euros, cerca de 1,3 milhão de reais em conversão direta. E aí E aí Vamos lá.